É todos os dias a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora que Deus vai tirar você desse vento Se a fúria do inimigo contra ti se levantar Ele tem anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi remido e separado pra vencer e reinar com ele Deus vai na frente garantindo uma vitória para os filhos seus Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos porque ele é Deus Vai sair da guarda rocha, com esse Deus não há quem forçar Não há como o nosso Deus Lá no Egito trouxe as plaguas, humilhou o tal de Faraó Exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só Mas a morte vira vida, pra tudo tem uma saída Não há Deus como esse Deus Ele é Deus verdadeiro, ele te amou primeiro Te levanta desse chão Ele é Lourinha, Shaddai, Adonai Adoro o nome dele Mas qualquer um medo arrancha Não é de Deus, não há quem forçar Mas eu te um campeão Glória a Deus Glória a Deus Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Amém Amém Olá gente Que bênção que você já está aí Mais um culto de louvor e adoração a Deus Estamos aqui de posse de vitória Exaltando ao Deus Todo-Poderoso Glorificando ao nosso Deus Por tudo quanto Ele tem feito Mais um dia desse propósito Que estamos cumprindo aqui De adorar ao Senhor todos os dias Em meio a esse momento tão difícil Que estamos vivendo E é sempre bom ter você conosco É sempre bom estar junto contigo aí, viu? Obrigado, irmão Romarques Mais uma vez, está aí que benção Uma das primeiras que entrou hoje na nossa live Que benção, viu? Deus abençoe a senhora Vamos adorar ao Senhor com músicos da água Vamos fazer uma oração E darmos início aqui ao trabalho nesta noite Vai compartilhar nessa live aí Marca um amigo, marca um familiar Que Deus tem sempre algo Na tua vida nessa noite Tá bom? Vamos orar em nome de Jesus Senhor Deus e Pai Pai do nosso amado Salvador Jesus Cristo Estamos em tua presença nesse momento Pai Agradecendo ao Senhor Pela oportunidade de estarmos aqui Receba a nossa oração Deus esse dia de propósito Aonde colocamos o propósito Nosso coração E durante esta quarentena Que está acabando a quarentena Os decretos estão orientando as pessoas Voltarem a trabalhar Mas ainda passando por essa pandemia Estamos aqui para glorificar ao Senhor E até aqui por ter nos ajudado Quantos livramentos, Pai Saldo positivo para a glória do teu nome Ó Deus, obrigado pelas curas que o Senhor tem dado Ó Deus, muito obrigado pelo livramento A nossa família, a nossa igreja, o nosso ministério Aos amigos que temos orado, Pai Ó Deus, apesar do Senhor ter recolhido algumas joias preciosas Que eram do nosso convívio Ó Deus, tantas pessoas que estão lutadas Mas nós sabemos e cremos no Senhor Que o teu plano é maior do que o nosso A tua vontade é melhor do que a nossa Recebe a nossa adoração Recebe o nosso culto, Pai Nosso culto no ar Estamos aqui, Pai Ao longo de quase três meses te adorando Te dizendo que o Senhor é bom Cantando e te dá vitória Ó Deus, muito obrigado Porque até aqui tu tem nos ajudado, Deus Obrigado por tudo, Senhor Obrigado, Pai querido, Pai eterno Continua curando, continua livrando Continua repreendendo o mal, Senhor Recebe a nossa adoração Em nome de Jesus Amém, Senhor Amém, Jesus Glória a Deus 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 Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir, teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz o cobrir. Oh, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem te ajudar, de saúde e reforço superto, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que conserto as palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com selo, pelas tuas veredas de amor. Oh, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem te ajudar, de saúde e reforço superto, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que eu ouço, tuas palavras com todo fervor. Oh, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem te ajudar, de saúde e reforço superto, de alegria e paz eternal. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, glória a Deus. 123. 123, aleluia, Senhor. Hino de número 123 da nossa árvore cristã. Hino de número 123 da nossa árvore cristã. Hino de número 123 da nossa árvore cristã. De ver no voltar Os mensageiros do Senhor Afirmam que Jesus virá E o poder consolador As fiéis promessas nos revelará O neve-se Jesus virá Alegre o verão Seu povo Relando todos devem sempre estar Afim de vê-los voltar Oh gozo sem comparação No dia do meu salvador Ah, muito grande e curtidão Subiremos ao encontro do Senhor Fui breve sim Jesus virá Alegre o verão Seu povo Relando todos devem sempre estar Ao fim de ver o voltar Bem-vindo seja meu Senhor Então a gloriosa luz De nossa fé terá valor Nós dizemos Nós dizemos Ora vem Senhor Jesus Muito breve sim Jesus virá Alegre o verão Seu povo Relando todos devem sempre estar Afim de vê-lo voltar Aleluia, glória a Deus Louvado seja o Deus Todo-Poderoso Que é vivo e habita em nosso meio Vamos fazer a leitura bíblica Nesta noite Glória a Deus Você que está já nos acompanhando aí Pegue a sua Bíblia Sagrada E acompanhe a leitura bíblica conosco Aleluia Jesus Glória a Deus Vamos fazer a leitura Vamos fazer a leitura No capítulo 17 Do Evangelho do Senhor Jesus Escrito por Lucas Evangelho de Jesus Escrito por Lucas Capítulo de número 17 Versículos do 11 ao 19 Vamos fazer a leitura Bíblica abençoada Meditando Uma leitura meditada Pensando, raciocinando Na palavra de Deus E eu quero convidar você Que já está aí conosco Muitos estados Muitas igrejas Muitos lugares já estão voltando Ao normal Não que a doença já tenha Parado de avançar Ou que ela já saiu Ou que acharam algum antídoto Ou alguma vacina do tipo Mas por conta da questão Econômica mundial Do país principalmente Do Brasil Estamos voltando às atividades E precisamos intensificar as orações Porque estávamos orando Pelas pessoas que estavam trabalhando Na linha de frente Hoje Pelo menos em grande parte do Brasil Quase em sua totalidade As pessoas estão voltando Para todas as empresas O comércio está reabrindo Shoppings estão reabrindo As indústrias estão reabrindo Então requer que a gente possa Intensificar as orações Pelas pessoas que estão hoje trabalhando Vão continuar aí Correndo risco aí Com suas vidas em rua Trazendo risco para sua família Vamos continuar intensificando Mas é bem verdade Mas é bem verdade que as pessoas Voltaram para trabalhar E as nossas lives Que eram bem compartilhadas Bem frequentadas A tendência é que isso Cai um pouco Por conta das pessoas Terem voltado A gente sentiu um pouco A queda já Nos nossos cultos online Nós estamos aqui Para glorificar ao Senhor E exaltar a Ele Vamos insistir Enquanto puder aí Enquanto tivermos como Estaremos aqui Para te auxiliar Para estar com vocês Uma coisa A gente já está certo Os nossos cultos As transmissões Dos nossos cultos Quinta, terça e domingo Serão sempre transmitidos Para vocês Tá bom? Sempre transmitidos Para você Que está aí De tão longe Às vezes De outras cidades De outros estados Né? Ou até de outros países Temos aí E fica sempre Nas nossas redes sociais Compartilha aí As páginas Do nosso ministério Que estariam sempre Com vocês aí Tá bom? Capítulo 17 Do Evangelho do Senhor Jesus Escrito por Lucas Versículo 11 Em diante E aconteceu Que a indo ele A Jerusalém Passou pelo meio De Samaria E da Galileia E entrando Numa certa aldeia Saíram-lhe Eu encontro Dez homens Leprosos Os quais Pararam de longe E levantaram a voz Dizendo Jesus Mestre Tem misericórdia De nós E ele Vendo Os Disse-lhes Ide Mostrai-vos Aos sacerdotes Não houve Não houve Sagradas Sagradas Fala com o nosso Fala com o nosso Coração Muito obrigado Jesus Por tudo que Tu és E por tudo que Tu tens feito Em nosso meio Obrigado Jesus Em nome de Jesus Amém Senhor Amém Jesus Glória a Deus Meus amados Irmãos Vamos É Vamos Enquanto As crianças Aqui presentes Preparam O louvor Aqui Para a tia Suzana Eu queria Já dar um alô Para os nossos Ouvintes Que estão aí Para as pessoas Que estão Nos acompanhando Você que tem sido Fiel Firme Em nosso meio Tem compartilhado As nossas lives Deus te tem Abençoado Tantos testemunhos Tantos momentos Que a gente tem tirado Para Agradecer ao Senhor Para louvar a Ele Né Tá aí a minha irmã Tatiana Estava Esses dias Estava Sentindo As dores E Ela passou Por um período Bem difícil Aí os meses Atrás Acreditamos Ter sido Covid Apesar dela Não ter feito Ainda O exame Mas Lá na casa Que estão Na quarentena Minha irmã mais velha Como eu venho No cilio Para vocês O meu pai Testou positivo O meu cunhado Testou positivo E ela ficou Bem mal Mas Estava com as dores Aí Eu dobrei Meu joelho De madrugada Orei por ela Passei uns dias Aí clamando Pela vida dela Ela está classificada No pessoal de risco Na classe de risco Nas pessoas Minha irmã Deu Desculpa Era do câncer Apesar de ser Minha irmã Mais nova E Só a preocupação Que veio Mas a gente Orou Identifiquei as orações E hoje pela manhã Graças a Deus Tive a notícia Que Ela está bem Ela está bem melhor Para glória E Deus Deus sempre abençoe Glória a Deus A irmã Zietse Também está conosco Aí A irmã Zietse Deus abençoe A irmã Zietse Abraço Glória a Deus Irmão Aí Irmão Eito E And E Erika Deus abençoe Vocês Volta aí Está chegando Daqui a pouco Ele chega aí Está correndo Para casa Meu pai Minha mãe Bença pai Bença mãe É sempre bom Estar com vocês Vocês são Bença de Deus Na minha vida Glória a Deus Aleluia Jesus Presbítero Tony Tony André Fabíola Maria Que bença Está conosco Também aí Irmã Lúcia Jales Olha Irmã Lúcia A senhora Irmã Fátima E outros Bença Está sempre conosco Desde o início Aliás Irmã Fátima Está apresentando As nossas orações Irmã Fátima Não estava bem Irmã Steff Pode ligar para ela Não sei se ligou Irmã Fátima Não está bem Vamos estar Olhando Irmã Fátima Hoje está bem Glória a Deus Irmã Sandra Sandra Maria Que benção Gente Olha que maravilha Opa As crianças estão prontas Vamos ouvir As nossas crianças Adorando o Senhor As nossas crianças Está aqui Ana Júlia Sofia E a amiguinha Alice Alice Saúde A igreja Com a Paz do Senhor Amém Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti Me referei Se ao Teu lado estou Segura em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo Ó Senhor Tu és santo Ó Senhor Tu és santo Eu nada temer Eu nada temer Eu nada temer Entre Ti eu irei Pois eu sei que Ele está E o dia voltará Aleluia Aleluia Jesus Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti Me referei Se ao Teu lado estou Se ao Teu lado estou Segura Segura Eu nada Nada temer Eu nada Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltará, no céu pra nos buscar, pra sempre reinará, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltará, no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Glória a Deus! Amém! Glória a Deus! É isso aí, mamé, que dá pra lembrar, né? Dá pra dar uma viajada lá atrás e lembrar quando a gente era pequeno. Na verdade é isso aí, da boca das crianças sai um perfeito louvor, né? É muito bom ouvir as crianças cantar, porque a gente sabe que é sincero, é sem maldade, né? Muito bom! Glória a Deus! E a senhora colocou aí esse comentário aí, de fato é. Parece sim que a gente está revivendo esses tempos aí, né? Deus te abençoe, irmão Beca. Irmão Beca, Fittipaldi, está falando lá dos Estados Unidos. É uma amiga, é uma pessoa temente a Deus, que Deus colocou em nossas vidas. E como eu tenho dito, em algumas lives eu já falei, eu citei já aqui, essa pandemia que passamos no mundo inteiro, ela vai deixar um legado muito grande. Não vamos falar de perda, porque as pernas Deus, Ele concede, Ele consola e Ele dá em dobro às vezes se a gente merecer. E cada perca é uma tragédia, né? Cada pessoa que está sofrendo, que sofreu, as pessoas que já passaram, já estão salhadas, mas tiveram dificuldades, né? Para passar por um momento difícil. Bem como as pessoas que perderam, por exemplo, o emprego, vai demorar um pouquinho para se reestabelecer a economia do país e do mundo. E a pessoa que perdeu o emprego vai demorar a esquecer um pouco. Toda tragédia, toda morte é uma tragédia anunciada, toda perca é uma tragédia. Então, essa parte a gente sabe que vai marcar a vida de muita gente. Mas a parte boa dessa pandemia é que vai ficar muitas coisas que não aconteceriam nas nossas vidas se não fosse a pandemia. Não aconteceria. Então, por isso que a Bíblia diz que em tudo a gente deve dar graças, né? Então, a irmã Becker, por exemplo, a irmã Ru Marques, a Rayane, vão ficar marcadas nas nossas vidas. Estão aí hoje nas nossas redes, fazem parte de uma de nós. Não vou esquecer da irmã Becker, a futebol de nunca, porque esse mundo é muito pequeno. Eu estou falando para vocês aqui do Rio de Janeiro, eu sou natural de Pernambuco e nós, há uns meses atrás, perdemos a nossa tia, minha tia mais nova. E essa tia minha, ela foi durante a vida dela inteira praticamente professora no colégio chamado Walt Disney, lá em Pernambuco, lá no Ipicep. E a irmã Becker, que está nos acompanhando, viu a nossa nota de luto e ela se alegrou por ter visto, por ter a ligação com a gente. E se entristeceu conosco na hora do luto, né? E foi bem interessante essa parte da pandemia, esse momento que vivemos. Quando a irmã Becker citou que colocou nos grupos de amigos, né, o noticiário, mexeu bem com o emocional dela e, consequentemente, várias pessoas que a minha tia marcou uma passagem, período da vida. Então a gente só tem que agradecer a Deus, dar graças a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo quanto Ele vai fazer em nossas vidas. Te amei, isso aí, te amei. Que benção, a senhora é uma benção, né? Então vai ser benção de Deus. Então vamos ouvir a nossa cantora Suzana Ellen, minha filha mais velha, que nesses dias aí tem de pandemia, também está sempre conosco, minha família está sempre aqui, né? E a Suzana canta, a gente ama ver a Suzana cantar e é sempre bom estar aqui, a nossa família é o dom que Deus deu a cada um de nós, né? A Lívia fica mais na produção aqui, mas também louca o Senhor, também canta o Senhor e é benção de Deus, é benção de Deus. E a gente vai estar sempre aí com vocês, marcando sempre aí a presença de Deus aí nas nossas vidas. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Aleluia. Robinson Alves, quantas Suzanas se preparam aí, mais um amor aqui para os nossos ouvintes aí, para as pessoas que nos acompanham. Glória a Deus. Aí, Mambeca aí, ó. Verdade, o culto da noite sempre acompanha. Benção de Deus. Mambeca é benção de Deus. Glória a Deus. Meu amigo da Catedral do Cacuia, que benção, Deus abençoe, viu? Aqui no Rio de Janeiro. Que benção de Deus, Senhor aí. Glória a Deus. Maione, que benção, Maione. Sempre bom. Glória a Deus. Sandra Maria, Deus abençoe. Falei agora há pouco. Miriam, Deus abençoe, irmã Miriam. Glória a Deus. Que benção está com vocês aí, gente. Vamos ouvir a Suzana Ellen adorando ao Senhor. Amém. Amém. Não se detenha se as lágrimas rolarem. Senhor, hora de rolar com Deus. Amém. Entre no quarto e feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos e sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não se detenha se as lágrimas rolarem E as batidas do seu coração acelerarem É ele mexendo no secreto da gente No lugar que ninguém conhece mais Ele viu e saiu do nar Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus Tua presença é o que eu mais quero Tua presença é o teu remédio Jesus Eu não quero ouro nem nada Só quero que curte de mim Eita Que presença é o teu remédio pra curar toda a gente Que causa arrepio na alma E a gente sente Jesus Que eu perco dinheiro e perco amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Não se detenha se as lágrimas rolarem E as batidas do teu coração acelerarem É ir mexendo no secreto da gente No lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe O remédio pra curar toda a vida Jesus, tua presença é o que eu mais quero Tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Só quero que fude de mim Que presença é essa? Presença que mexe com fronta Com tudo aqui dentro da gente Então é frio na alma e a gente sente Jesus, eu perco dinheiro e perco amigos Só não quero perder Tua presença Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu perco dinheiro e perco amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Amém Amém Glória a Deus Aleluia a Jesus Que bênção Que bênção A presença de Deus é o que faz a diferença A presença de Deus é o que transforma É o que tem mudado As nossas vidas É o que tem mudado A presença de Deus é o que tem feito a diferença Nas nossas vidas Que Deus abençoe Mais uma vez Que se louvou abençoado Nossa cantora Susana L Glória a Deus A irmã Fátima está aí A irmã Fátima A irmã Fátima Temos orado pela senhora Viu Como é que a senhora está aí Também Coloca aí no chat As mensagens aí Como que a senhora está Viu Está melhor Estamos com saudades da senhora Temos orado pela senhora Viu Para que Deus Ela abençoe sempre A senhora Glória a Deus Enquanto a irmã Esté Se prepara para louvar ao Senhor Minha esposa Enquanto a irmã está se preparando Para louvar ao Senhor Presbítero Zé Carlos Que bênção Estamos com saudades também do Senhor Glória a Deus Irmã Maria Rosa Glória a Deus Que bênção Irmã Maria Rosa é uma bênção É uma bênção nas nossas vidas Temos visitado ela Ansiosa para voltar para a igreja Daqui a pouco Normaliza tudo de vez Por enquanto A gente está voltando Aos pouquinhos Com cautela Com cuidado Com jeito Então Com certeza Aqui uns dias Deus está Nos abençoando aí Também temos que orar também Irmãos Pela irmã Nancy A irmã Nancy É de Pertambuco Uma das nossas líderes Que quando era Adolescente Criança Adolescente A irmã Nancy Conhece a irmã Nancy E O seu filho Lucas O seu filho Lucas Está internado Fiquei sabendo Que está perturbado Então vamos orar pelo Lucas Lucas é meu amigo É De infância também Apesar de estar É Afastado Do caminho do Senhor Mas Deus Ele tem um plano Na vida De cada um de nós E a gente acredita Que Lucas Ele com certeza Foi criado Da igreja Conhece a verdade Fracassando Nós somos Pais E acabou Ele deixando o caminho Do Senhor Mas eu creio Que se for da vontade De Deus Ele vai sair Nessa UTI Nesse CTI E vai ter um encontro Verdadeiro com Jesus Vamos orar sempre por ele Para que Deus Esteja sempre Abençoando Em nome de Jesus Glória a Deus Que bem é esse irmão Fátima Que bom saber Que a senhora está bem Viu Obrigado pelo carinho Olha gente Tem muita gente Que merece muito Nosso carinho Viu Por estar sempre Conosco aí Sempre no início aí Não mata Soares Que benção Que benção Vamos ouvir A irmã de terra Adorando ao Senhor Mateuzinho Mateuzinho está sempre Conosco aí Que benção Dimas Dimas Aleixo Que benção Dimas Isso é uma benção Hein Michel Simas Olha aí gente Quanta gente boa aí Dê Paulista Que Deus te abençoe Paulão Glória a Deus Betânia Almeida Olha que maravilha Que benção Aleluia Glória a Deus Vamos ouvir a nossa A minha esposa Irmã Estela Que está adorando ao Senhor Vai compartilhando aí Que a gente está aqui A pouquinho Com a palavra de Deus Bia Beatriz Grangeia Que benção Muito bem Paz do Senhor Vamos adorar ao Senhor Amém? Tenho uma palavra Pra você Não desanime Tudo que você Pediu a Deus Aleluia Meu Deus Já está vindo Por isso que tu és fiel Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Eu só ouvi o teu gemido Mas o Deus que me entrou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar Que vai mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Na sua alma Enxugue estas lágrimas No mojo E tenha calma Vai passar Vai passar Eu sei que esta luta Logo vai passar Está doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A sua alma Só não se desespere Meu amor Se deu Oh, Jesus Vem, que vai passar Em nome de Jesus Aleluia Mas o Deus que me entrou aqui Ele está vindo de tudo Ele me mandou falar Que vai mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Para a sua alma Enxugue estas lágrimas no rosto Ele está enviando o consolo E tem calma Eu sei que esta luta Aleluia, Jesus. Não deixa a esperança em você morrer, você precisa crer, vai chegar a solucionar tudo o que já aconteceu. Você vai ver de volta o que você perdeu, só nasce e despegue meu amor de Deus. Aleluia, 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 meu amor de Deus. Cada um temos um plano. Cada um de nós temos um desejo, uma vontade dentro do nosso coração. E Deus tem um projeto em cada vida, em cada pessoa também. A gente lê um texto aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para o coração que eu tenho nesta noite. O capítulo 17 do Evangelho de Cristo escrito por Lucas, do versículo 11 ao versículo 19, está narrado ali a cura dos dez leprosos. E você conhece bem esta passagem. E eu queria tentar aplicar este entendimento para os nossos dias. Ainda não acabou. Ainda estamos passando pela pandemia ainda não acessou. Apesar de termos hoje que temos tido informações que tem alguns hospitais que já estão com os leitos sendo liberados. Tem hospitais que já estão com vagas. Mas a gente sabe bem. Mas a gente sabe bem que o mal ainda está por aí. É a ação divina. É Deus que está operando. Porque o homem estes últimos meses estão lutando por uma tira, lutando por uma vacina. E é bem verdade que até aqui não tem. Não foi projetado nada pelo homem para que se a gente fosse combatido ou vencido a esse mal. Essa é a verdade. A verdade não inclui essa. O que o governo poderia fazer pelas pessoas, que os governos estaduais, prefeituras, o próprio governo federal podia ter feito pelas pessoas. Na verdade, a gente sabe que ficou a quem ficou, deixou a desejar, né? Tanto dinheiro, tantos milhões que a gente ouviu falar e pouquíssimos hospitais de campanha foram construídos. Mas quem está no controle é Deus. A gente sabe também, se tivesse, Deus ia permanecer no controle e ia acontecer o que Deus queria. Mas ainda estamos passando por esse momento. E eu vou trazer uma reflexão baseada nesse texto que estamos lendo aqui. Porque, olha, esse texto, ele narra a cura dos dez leprosos. Dez leprosos. E quando foram para correr aos pés de Jesus, só chegou um. Os dez foram curados. Mas a Bíblia vai dizer que quando eles se lançam aos pés de Jesus, apenas nove, apenas um chegou, os nove vão chegar. E Jesus interroga as pessoas dizendo, Ora, não foram dez limpos? Não foram dez leprosos limpos? Eu vou tentar colocar algumas palavras que talvez o Espírito Santo vai começar a aplicar no teu coração. Não foram dez que receberam o milagre? Eram dez que estavam crendo? Eram dez que estavam pedindo? E apenas um chegou para agradecer? Eu me lembro agora dos discípulos que foram escolhidos a dedo por Jesus. Doze discípulos foram escolhidos. Doze. Mas num auge, num auge da história de Cristo aqui na Terra. Olha como é que é o ser humano. Doze foram escolhidos. Doze viram milagres. Vários milagres feitos por Jesus. Doze foram sempre ali com Jesus. Em vários momentos. Mas quando foi na cruz do Calvário, Quando foi no momento auge do sacrifício de Cristo. Por amor das nossas vidas. Por amor deles. Apenas um estava ao pé da cruz. Onze não se sabe onde estão. Aí a história, você vê que se repetiu. Em dezenas dela. Esse alerta que Deus, o Espírito Santo está me usando para dar para você hoje. E eu tenho falado sobre isso aqui. Eu tenho agradecido a Deus pela cura que ele deu para os meus pais. Os meus pais. Meu pai. Testou positivo. Ele foi curado do Covid-19. Ele venceu o Covid-19. A minha mãe, 99,9% também pegou o Covid-19. Meus irmãos também. Minhas duas irmãs que estão lá. Meu cunhado. E eu vou agradecer isso. Eu vou chegar ao pé da cruz quando? Eu não vou aos pé do Senhor para ser grato a ele, para agradecer a ele pelo livramento? A passagem bíblica aqui registra. Dez pessoas. Dez leprosos. Foram dez milagres. Foram dez atendimentos aos pedidos. Foram atendidos dez pedidos. Foram dez pessoas que receberam o benefício de Cristo. Está na Bíblia. Está aqui. Se você é cristão. Se você crê. Se você acredita e acredita que isso aqui é a palavra de Deus. Foram dez. Aí Jesus interroga. Cadê os nove? Não foram dez? Aí você perceba que a falta de gratidão do ser humano é terrível. A falta do reconhecimento. A quem está nos protegendo. Tem muitas pessoas. Assim como eu. Estamos aí há, de repente, pouco mais de três meses de quarentena. Porque o vírus está aqui no Brasil. Dizem que desde dezembro que já muda pelo Brasil. E tem esse ponto de carnaval. Mas o combate começou mesmo no meado de maio. Estamos no... De julho, desculpa. De março. Desculpa. Meado de março. Estamos no meado de junho. Três meses. Até aqui eu não tive nada. Graças a Deus. Eu preciso ser grato a Deus. Eu preciso reconhecer que foram as orações. Sua, as minhas. Que foram atendidas. Eu preciso ser grato a Ele. Você que está aí com visão. Com ouvido. Atento. Tendo o sentimento desse puto. Merece ele entregar a gratidão a Deus. Porque foi Ele que te permaneceu assim. Tem várias pessoas que não estão mais aqui. É. Alguns ainda estão doentes. Sabe o que é interessante? É que existia um atrito entre judeus e samaritanos, né? Quem leitou da Bíblia sabe. Ontem, no nosso tempo, sede, eu ministrei. Eu falei um pouco dessa história. Eu falei um pouco desses eventos. Os judeus. Você sabe bem que o judeu, ele não se comunicava com o samaritano. Eles viviam num conflito, né? Constante. E esse conflito foi indo, foi indo. Até hoje em dia existem esses conflitos de entendimento. E sabe o que é interessante? É que dos dez leprosos, ou aleluia, nove não voltaram. E o que voltou era samaritano. Samaritano não se comunicava com o judeu. Samaritano não tinha diálogo com o judeu. Eu preguei ontem sobre a história de uma mulher samaritana. Quando ela chegou no poço para tirar água e Jesus estava lá no poço. E Jesus pediu água e ela interrompou Jesus. Jesus tinha cara de judeu. E quando ele pediu, ela interrompou Jesus dizendo Pode, tu me pedir água. Sendo eu samaritano também, tu judeu. Ou seja, não existe diálogo entre eles. Não existe um diálogo sobre eles. E isso aqui é interessante. O que não tinha diálogo. O que não tinha afinidade. O que não tinha intimidade. Foi o único que voltou para ser grato. Que voltou aos pés do Senhor. Crente. Servo de Deus. Servo de Deus. Nunca esqueça de ser grato. Eu poderia dizer que já estou dando uma palavra. Crendo na vitória. Porque eu repreendi esse mal desde que comecei. Eu sempre termino as minhas lives repreendendo os números negativos para o Brasil. Para toda a humanidade. Eu sempre termino assim. Eu creio no poder de Deus. Eu vim aqui nessa palavra hoje para te lembrar. Não esqueça. Que foi Deus que te deu o livramento. Não esqueça. Não seja injusto com o teu Deus. Com aqueles, como esses nove leprosos que não voltaram. E o que voltou não tinha nem diálogo. Não tinha nem intimidade com os judeus. Eles nem podiam. Pela guerra. Pela disputa. Pela briga. Eles eram impedidos. E Jesus para curar não observou. Jesus não levou em conta. Para curar ele curou todos. Curou até o samaritano. Mas para voltar. Só voltou. Gente. Ei. Está chegando a hora de nos unirmos. Fizemos curto em busca de cura. Nós oramos em busca de cura. Nós jejuamos em busca de cura. A gente reuniu a família em busca de cura. A gente reuniu todos em busca de livramento. A gente pediu cura em livramento em tudo que é rede social. Em tudo que é live. Em tudo que é culto. A gente participou de live de manhã, de tarde, de noite. Em busca de milagre. Ei. Está chegando a hora de buscar agora as lives. Os cultos. Para agradecer a Deus pelos milagres. Para reconhecer a Ele. Porque não faltou um dia de alimento em tua casa. Aleluia Jesus. Glória a Deus. Não faltou um dia de vestimenta na tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Até aqui Ele tem nos ajudado. Não faltou nada gente. Não faltou nada. A Bíblia diz que o justo nunca vai medir o pão. E de fato. Não mendigou. Deus usou o governo. Pela primeira vez na história. Pela primeira vez. O dinheiro do povo voltou para o povo. Inédito isso. Querem atribuir ao homem. Amém. Eu atribuo ao meu Deus. Que tem cuidado dos seus. O nosso Deus tem cuidado dos seus. Deus. Não faltou nada. Não deixe de agradecer a Deus. Não deixe de ser grato. No começo de nove. Tem muitas pessoas que já esqueceram as lives. Que já não estão mais compartilhando os cultos. Tem alguns. Que já não estão nem aí mais. Ah, já liberaram. Os decretos. Já mandou voltar ao normal. Não é verdade? Mas eu louvo a Deus por tua vida. Eu louvo a Deus pelas nossas vidas. Pela nossa família. Que estamos aqui. Para ser grato a Ele. Ainda não acabou. Acabou. Para algumas pessoas que foram recolhidas. Algumas pessoas que Deus levou para o céu. Para esses. A luta acabou. Para alguns pastores amigos que tenho. Poderia citar aqui alguns. Mas para o pastor Elias Monte. Meu amigão. Grande amigo que tinha. Para ele a luta acabou. Porque Deus recolheu ele. Deus levou ele para o céu. Para ele acabou. Para mim não. Eu preciso de Jesus ainda. Eu preciso tentar ser fiel. Porque o mundo. A vida. Só me leva a não ser fiel. Ela me incentiva a pecar. Me ensina. A me prostituir. Não digo só com questão. É. É. Amorosa. Se prostituir com as coisas aqui desse mundo mesmo. Me entregar à corrupção. A vida só ensina gente isso. Só busca gente para isso. Então a luta para mim não acabou não. Para o meu amigo. O que citei. A luta dele aqui acabou. Agora. Ele está nos braços do pai. Nós não. Precisamos lutar ainda. A luta acabou para minha tia. Para a tia amiga. Ela está livre. Quem chorou foi a gente. Pela dor da separação. Para ela. A luta acabou. Para a juninha. O Paris. Acabou não. Para o meu pai. Para a tia Lia. Para a tia Iraci. Acabou não. A luta continua filho. A luta continua. Para os meus primos. Para os sobrinhos. Acabou não. A luta está intensa. Só tem um jeito. De vencermos ela. Só tem uma maneira de triunfarmos. Colocando Jesus na frente. Viu. Que Deus te abençoe. Que Deus aplique. Em tua vida. Que Deus aplique em teu ser. Esses momentos. Que Deus tem feito. Triunfar. Que Deus possa continuar. Nos dando livramento. Que Deus possa continuar. Te abençoando. Te livrando. E te dando a paz. Receba aí. Esse alerta. Que o Senhor colocou. No meu coração. Irmão. Que Deus te abençoe. Seja abençoado. Seja abençoada. Eu abençoo a tua casa. Abençoo a tua família. Eu abençoo os teus filhos. Teus esposos. Tuas esposas. Eu abençoo todos vocês. Eu continuo pedindo por cura. Tenho abençoado a sua vida. Tenho clamado por cura. Não desisti ainda. Não vou desistir de clamar. Pedir por proteção. Eu sou muito grato a Deus. Porque eu tenho uma equipe. Que me ajuda muito. Deus me deu um ministério muito abençoado. Tem pessoas que estão comigo todos os dias. Em prol do reino. Em prol do reino. Dirigindo. Ligando e desligando o som. Ligando e desligando o computador. Ligando e desligando o celular. Abrindo e fechando a igreja. E Deus protegeu todos. Até alguns que foram afetados. Deus curou. Estamos com nossa equipe completa. Para a glória de Deus. Para continuarmos trabalhando. O inimigo queria destruir algum deles. O inimigo tinha planos. E aliquilar com o trabalho para Jesus. A vida quem dá e quem tira é Deus. É Deus que permite. É Deus que dá autorização. Ele que nos deu o fôlego de vida. Se Ele não tivesse dado o fôlego de vida. A gente não estaria aqui. Se Ele deu. Nós temos que ser grato a Ele. Aí Deus entrou com providência. E tirou lá do tabelo do abismo. E estamos aqui com nossa equipe forte. E vamos voltar aí. Para os frutos presenciais. A todo vapor. Para dizer que Jesus é bom. Nós somos uma equipe gente. Eu prezo. Eu dirijo. Mas por trás dos bastidores. Eu só sou forte. Eu só sou quem eu sou. Porque eu tenho a equipe abençoada que Deus nos deu. Pessoas que se preocupam com a obra de Deus. Que querem apresentar o seu melhor. Tem pessoas que patrocinam as coisas na igreja. Tem pessoas que compram suas ferramentas de trabalho. E sozinho eu não sou ninguém. E eu louvo a Deus. Porque estamos passando por essa pandemia. De pé. Não perdemos ninguém. Fiquei com medo às vezes. Preocupado de perder alguém. Falei. Jesus não deixa pai. E Deus sustentou e respondeu nossas ações. Aleluia. Glória a Jesus. Muito obrigado por você que tem nos acompanhado. Por você que tem. Triunfado conosco. Por você que está aqui. Creio. Estou feliz. Estou muito feliz. Estou um pouco emocionado. Com gratidão a Deus. Quando a gente para para analisar. Eu estou falando com você aí. Eu sinto logo. Porque antes de sair pela minha voz. Todas as minhas gargantas. Vem na minha cabeça. O que poderia ter acontecido. E o que não aconteceu. Porque Deus não deixou. Aleluia. Aleluia. Eu só tenho gratidão. Meu Deus. Eu vou ficar aqui a noite inteira. Não daria. Para eu contar os benefícios que o Senhor tem feito. Por isso que eu falo como salmista. Que darei eu ao Senhor. Por todos os benefícios que ele tem feito. Que darei eu ao Senhor. Ele já é soberano. Ele é grande. Toda majestade está em suas mãos. Todo poder está em suas mãos. E eu. Eu sou pó. Sou cinza. Sou barro. O que darei eu. Por todos os benefícios. Porque eu posso ser grato ao meu Deus. E agradecer a Ele em todo o tempo. E levar você. A agradecer a Deus em todo o tempo. Agradeça a Deus. Seja grato. Dobrou o joelho ainda hoje não. Não levantou um clamor agradecendo a Ele hoje não. Não. Agradece. Hoje. 16. 13. 14. 15 né. 15 de junho. 15 de junho. Agradece. A pandemia. A quarentena. Foi decretada em algumas cidades. As primeiras cidades do Brasil que foi decretada a quarentena no isolamento social. Foi por volta do dia 16, 15 e 16 de março. Exatamente há três meses hoje. Você ainda não agradeceu ainda não? Hoje. Ainda não levantou seu olhinho para o céu? Para cima. Para o alto. E não mandou uma glória a Deus e agradecendo a Ele não? Faça isso. Não esqueça não. Não esqueça não. Você colocou o uniforme hoje porque Deus teve misericórdia de você. Não esqueça não. Faça como esse único leproso que voltou. Como esse samaritano. Que reconheceu o milagre de Cristo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Muito obrigado pelo teu carinho. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te guardar. E te enriquecer com ricas bênçãos do céu. Eu vou orar e vou abençoar a tua vida. Eu vou orar e vou abençoar o teu ser. Eu vou te abençoar em nome de Jesus. Para que Deus possa estar sempre com você. Tá bom? E vamos já terminar o trabalho hoje. Amanhã. Às 19h, 19h30. Estaremos entrando no ar. Em nosso tempo sério. É a palavra de Deus para o teu coração. Não deixe de estalar. Porque eu vou começar uma mensagem forte e abençoada. E vale a pena analisar. Vale a pena ouvir. Vale a pena ver. E eu espero por você. Nas redes sociais da Adega Leão. Na plataforma do Youtube. Adega Leão Oficial. E pelo Facebook. Adega Leão Oficial. É o lugar de ser feliz. Não deixe de estar conosco. Amanhã. À partir das 19h. Fique atento. E entre conosco em nome de Jesus. Se você que está aí. Eu queria pedir com carinho. Se você ainda não foi. Lá na minha página no Youtube. Romualdo Júnior. Lá no Youtube. Coloca lá. Romualdo Júnior. Se inscreve lá no meu canal. Dá o likezinho lá. E marca o sininho. Para você receber as notificações também. Nos ajuda aí. Compartilha aí no nosso Youtube. Para que a gente possa transmitir. Com mais frequência. E com mais qualidade. Para a sua vida. Que Deus possa te abençoar. E te enriquecer. Com as ricas bênçãos do céu. Beijo no coração. E eu vou orar para abençoar a sua vida. Eu vou orar para Deus abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai. Pai do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Estamos em tua presença nesse momento. Deus. Sendo grato a ti. Pela reflexão que o Senhor nos deu. Obrigado por tua palavra Deus. Obrigado Senhor. Obrigado Deus. Por cada versículo liso. Deus. Deus somos gratos a ti. Porque a tua palavra tem nos fortalecido. Tua palavra tem nos vivificado. Tua palavra tem nos vivificado. Senhor Deus tem nos feito triunfar Pai. Aleluia. Pai muito obrigado Jesus. Que nós possamos ser como esse leproso. Que depois de curado. Mesmo sendo samaritanos e judeus. Ele reconheceu Pai. Ele foi a vista do milagre. A vista de quem operou o milagre da vida dele. Pai muito obrigado porque tu tens sido fiel. Eu quero apresentar agora a cada família aqui. Representada por essa pessoa que está de frente. Para essas câmeras aqui agora. Ó Deus. Aonde tiver Deus. Uma família representada. Seja pelo filho. Pelo esposo. Pelo esposo. Pelo filho dela. Pelo sobrinho. Eu quero pedir as tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Abençoa agora Pai. Ó Deus. Quero te pedir mais uma vez. Pelas pessoas que estão lidadas. Consolam. Pelas pessoas que voltaram a trabalhar. Pelas pessoas que estão ali de frente. Diretamente nos hospitais. Pai. Tomem tuas mãos. Ó Deus. Cada propósito feito de oração. Cada propósito levantado de oração. Deus cura as pessoas que precisam. Continua refreendendo esse vírus do nosso país. Da nossa humanidade Pai. Livra os Estados Unidos dessas revilhas. Ó Pai. Desses protestos. Ó Pai. Livra a Itália. A França. De onde tu tiver. Seja Pai. Livra Pai. Repreende Deus. Consola. Controla o homem Pai. A tua criação Deus. Estão se perdendo. Estão se decladeando Pai. Entra com providência Deus. Em nome de Jesus. Ó Pai. Obrigado pelos propósitos. Ó Deus. Que colocamos no coração. De todos os dias estarmos aqui te louvando. Te engrandecendo. Te adorando. Vem dizendo o teu santo e poderoso nome. Glória a Deus. Ó Deus Santo. Obrigado Deus. Obrigado Deus. Seja conosco Jesus. Opera o teu milagre. Opera Deus. Em nome de Jesus. Amém Senhor. Seja abençoado em nome de Jesus. Eu repreendo todos os números. Do nosso país. Eu repreendo todo o mal. Toda a maldição. da humanidade. Pela autoridade do nome de Jesus. Pela autoridade do nome de Jesus. Eu te abençoo. Em nome de Jesus. Seja curado. Seja curado. E seja abençoado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos emprestar a bênção apostólica. Daquela forma que a gente costuma apresentar. Glória a Deus. Daquele meio que a gente costuma. Apresentar. E terminar o nosso trabalho. Com a nossa família aqui. Estenda as suas mãos. Todos. Estenda as mãos. Receba a bênção apostólica. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus nosso Pai. A comunhão do Espírito Santo de Deus. Seja com tudo aqueles que amem e aguardam a vinda de Jesus. Aqueles que amem e aguardam. Digam. Amém. Diga Senhor. Senhor. Abençoa o Brasil. Abençoa o Brasil. Diga Deus. Deus. Abençoa todas as nações. Abençoa todas as nações. A de Galeão e a de Paulista. Lugar de ser feliz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoa o Brasil. .